12 horas e 19 minutos, estamos de volta, a gente vai voltar lá pro Mauazinho com o Bruno Fonseca, onde ele trouxe hoje, e tá trazendo ainda, a denúncia da comunidade que vem lá da zona leste da cidade. Viver sem dignidade já era, não tava nem na moda isso, tá? Vamos acompanhar aqui a denúncia dos moradores do Mauazinho na zona leste, direto na tela do programa. Oi, Márcio, a gente volta aqui do Beco das Flores, no Mauazinho, na zona leste de Manaus, onde a gente já mostrou o problema aqui, né, de um grande lixão viciado, aqui no final da rua do Beco das Flores, onde se torna ponto de encontro, pontos de encontro pra marginais, né, usuários de drogas, e a falta de segurança pública, né, sem iluminação pública, deixa aí os moradores à mercê e também, né, com essa falta de segurança. E agora a gente vai falar sobre outros problemas aqui da rua Beco das Flores, do bairro do Mauazinho. Eles mesmos, Márcia, os próprios moradores se uniram e fizeram dois bueiros pra não alagar aqui, olha, esse aqui foi o primeiro. Não é isso, tô certo? Você me disse há pouco que vocês mesmos se uniram e fizeram esse bueiro, né? Sim. Como é que foi? Bom, no momento, nesse dia, calcantava ele, nesse dia eu não estava... A gente fez um mutirão, fizemos uma cotinha inteirão, compramos esses canos de cem, aí eu, meu pai, o vizinho James aqui, cada um foi cooperando, um ia cavando, o outro ia cavando pra fazer o bueiro. Na reunião, em dois, três dias, nós fizemos essa encanação, mas que não dá conta, porque devido à chuva forte e os canos serem finos, quando chove joga muito lixo dentro das caixas, entope, aí vira um aguaceiro, uma cachoeira aqui por um de baixo desgramada. É, a situação que a gente está vendo aí, né, olha só, eles mesmos compraram os canos, eles fizeram a tubulação, pra que não alague, né, pra que possa ocorrer até aí o sistema de esgoto. A gente está vendo aquele outro também ali, né, aquele outro bueiro que eles fizeram, com tampa, e realmente assim é uma situação que eles passam há mais de 10 anos, há mais de 30 anos, na verdade, com a rua desse jeito, nessa situação aqui, ó. A gente vai conversar com uma moradora que está aqui, ó, como é que é o seu nome? A senhora mora há quanto tempo aqui? Deixa eu falar com ela aqui, seu Chicão. Como é que é o seu nome? Alda. Alda, a situação aqui é difícil. É, difícil, porque é muita água que vem daí, aí a tendência é mais, esse buraco vai crescer mais, né. E pode desabar, né, as outras casas. Isso, tem casa prometida aí na área de risco, né. A casa do seu Mário, Márcia, a gente vai voltar a falar do problema aqui, da estrutura, a casa do seu Mário já desabou, né, seu Mário, ali, boa parte dela. Já desmanchei uma metade dela, metade dela foi desmanchada. Para passar a distância de buraco, mas já está chegando próximo de novo. Está bem pertinho, né. E aí, vocês que moram, a noite deve ser um terror, né. Sim, sim, é, quando, esses tempos que é chuvoso, né, é, não dá para chegar perto ali, perto para jogar, né, o lixo ali. É, a terra é fofa e qualquer momento pode ir, né. E olha só, Márcia, um outro problema que a gente vai destacar aqui no programa da Comunidade, nós estamos na Rua Beco das Flores, no Moazinho, na Zona Leste de Manaus, é a falta d'água. Diz que fim de semana, fim de semana não tem água aqui, é isso? Geralmente, todo domingo, sete horas da manhã, a água vai embora e só retorna às onze. Só retorna às onze. Tem muitas casas aqui que são todos os dias. Todos os dias, você tem uma falta de água, pela parte da manhã, você ainda consegue tomar aquele banho para ir para o trabalho, mas quando você chega do trabalho cansado, mano, se você não tiver seu camburão reservado com água, pode esquecer. É complicado mesmo a situação, essas são as reivindicações dos moradores aqui da Rua Beco das Flores, a falta de estrutura na rua, aqui é uma área de risco, então a gente mostra aqui no programa da comunidade para acionar a defesa civil, para ver a situação dos moradores aqui, a falta d'água no fim de semana e em algumas casas falta todos os dias. E é isso, a gente mostra os problemas aqui da Rua Beco das Flores e essas foram as reivindicações dessas pessoas que há mais de 30 anos passam por esse problema. Volto com você no estúdio, Márcia. A gente vai trazer a nota para você que tem do outro lado da Semif na segunda-feira, porque hoje é feriado e eles não funcionaram, né? Doze horas e vinte e quatro minutos, olha só, gente, a noite foi com muita chuva, a noite inteira, até a manhã de hoje, eu cheguei aqui à TV com muita chuva e a Marquilze Pereira foi para a rua para poder ver quais foram as ocorrências de chuvas na cidade. Teve um barranco que desabou, é, mais uma vez, é destaque que a gente vai trazer para você sobre as ocorrências da chuva, o balanço de chuva com a Marquilze Pereira na tela. Marquilze. Olá, Márcia. Pois é, imagina você acordar com um barranco desse tamanho na sua cozinha. Foi o que aconteceu aqui no São Raimundo com uma família, esse barranco todo desabou durante a chuva, na madrugada, aqui, olha, funcionava a cozinha da Irineide, ela está aqui do meu lado, ela é uma das moradoras dessa vila, são pelo menos seis famílias aqui, que estão num perigo muito grande. Como foi isso, mulher? Na madrugada, vocês dormindo, foi uma correria, né? Foi, porque a gente, quando nós, estava acordado na hora da chuva, aí nós deitemos para continuar dormindo, ver se a gente dormia. Só que no momento que a gente deitemos, escutemos só os estralos. Não tinha como a gente sair pela porta de trás, nós tivemos que sair pela outra porta. Ainda bem que tinha outra porta. Desesperado com meu neto e meus filhos, né, que saímos correndo embaixo daquela chuva, que só foi em Lamassal, que se não tivesse essa outra porta, acho que essa hora o Deus me defenda, acho que estaria também embaixo desses entulhos. A Defesa Civil veio aqui e disse o quê? A única coisa que eles falaram é que aqui já estava interditado, nós tínhamos que sair daqui, entendeu? Que não tinha mais condições de ficar, porque se outra chuva ia ao chão de novo. Vocês têm como sair daqui? Temos como sair, entendeu? De uma hora para outra a gente não pode sair, como é que eu, para onde eu vou. O único lugar, se eu moro aqui, é o único lugar que eu tenho como pagar. As minhas condições são essas, entendeu? De eu morar aqui, é o único lugar que dá para mim pagar. Eu sou doméstica, entendeu? Um ganho suficiente, que é para mais dar menos para a gente ir vivendo, não tem como sair daqui. Ok, obrigada pelas informações, Márcia. Foram pelo menos 12 ocorrências de chuva aqui na capital. A gente mostra tudo no jornal. Em tempo de hoje eu volto com você. Obrigada, Marquilze Pereira. Agora, é muito fácil, né? Você interdita o local, classifica o local e cadastra o local como área de risco, aí vira para a dona de casa, que é empregada doméstica, ganha um salário mínimo. Na mais boa vontade, o empregador paga um pouquinho mais e vira para ela e diz assim, você tem que sair daí, porque a tua casa vai cair. E aí? É só isso? Não, não pode. É uma família. São vidas. A gente não pode simplesmente dizer para eles que eles se virem, que eles se cocem, que eles deem um jeito. Não tem jeito para dar. Não tem jeito. Não dá para simplesmente dizer para uma família inteira que essa família precisa sair de casa, porque a casa vai ser destruída pelo barranco. E simplesmente dizer para eles que se virem. Não é assim que funciona a vida. Infelizmente, e olha só que imundície, né? Olha só o tipo de vida, né? Rato ali andando pela casa da pessoa, pelo resto, pelo que sobrou da casa da pessoa. Olha, isso não é vida. Isso é sobreviver do jeito que dá. E ninguém tem que sobreviver do jeito que dá. A pessoa tem que viver com dignidade e com honradez e não viver desse jeito. 12 horas e 27 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá? Bora para o nosso agora premiar? Dá para chamar vieta, diretor? Dá? Agora, premiado no ar. Gente, olha só. Hoje nós temos aqui duas cestas. Ótimo. Nós temos a cesta bronze e a cesta prata. A cesta ótimo faz o trabalho que você não quer fazer. Não quer ir para o supermercado? Não tem problema, porque a cesta ótimo leva o supermercado até você, nesse super kit que você está conferindo aqui. Tem cesta ouro, cesta bronze e cesta prata. A cesta ouro nós já sorteamos aqui no nosso programa da comunidade, no último agora premiado. Hoje nós vamos sortear as duas cestas. A cesta prata e a cesta bronze. Você que quer comprar e fazer o rancho da sua casa, não precisa mais ir para o supermercado. Liga para as cestas ótimo, que eles vão levar para você. 9-9-1-8-8-0-3-21. Põe o relógio aqui para mim, diretor aqui no TP. 9-9-1-8-8-0-3-21. Eu vou agora lá para o Santo Antônio, não é isso? Santo Antônio e você não vai dizer alô. Você vai dizer economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. Economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. Atenção. Alô? Economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. Acertou! Quem está falando? Dona Lana. Dona Lana. Tudo bom, Dona Lana? Quem está em casa com a senhora aí? Alô? Tem alguém em casa com a senhora agora? Eu falo do Santo Antônio. Do Santo Antônio, ok. Fala com a nossa produção, tá bom? Do Santo Antônio, ok. Tem um monte de gente lá. Fala com a nossa produção, Dona Lana. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Cestas ótimo, mais uma vez, fazendo prêmios aí para quem está acompanhando o programa da comunidade. Gente, olha só. Está aí, olha. Olha, ganhadora, fala com a produção para a produção dar os comandos aí para vir buscar na segunda-feira, viu? O programa da comunidade vai encerrando mais esta edição de feriado. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa, coloca aí a foto. Tem uma foto aí que o diretor está pedindo? Coloca a foto aí, deixa eu ver. Eita, bagaçé de folga, né, caboclo? Tu queria porque queria aparecer, né, orelha? Olha, eu vou te falar, viu? Esse é o Alisson Motto, nosso coordenador de rede, nosso produtor. Coordenador de rede, não. É das redes sociais, da mídia social. Ele fica aqui coordenando as mídias sociais. Era isso que eu quis dizer, tá? Foi isso que eu quis dizer, tá? O Alisson Motto está aí de folga, diz que ia viajar e não viajou, coisa nenhuma, né? 12h30, a gente encerra mais esta edição do nosso programa da comunidade.